E eu cortei um círculo de malha para a cabecinha da nossa bonequinha de 8 cm. Vamos alivar toda a volta e colocar o enchimento. Legenda Adriana Zanotto Peguei o fio de lã e vou enrolar aqui em um dedo só. 8 voltas. Vou amarrar aqui por dentro, vou passar aqui o fio de lã por dentro. Ficou assim, ó, vou dobrar o meio. Vou escolher o lado que eu vou colocar o cabelo, a franjinha. E vou colar ela mais aqui atrás aqui, ó. Essa partezinha do nozinho vai ficar mais atrás aqui da nossa franja. Vou passar um pouquinho de cola aqui também e vou espalhar com o bico da cola quente. Vou fazer a medida aqui. Peguei 9 fios de 22 cm. Vou amarrar uma das pontas. Vou prender aqui no meu afim inteiro para facilitar, para me fazer a trancinha. Três mechas com três fios para cada mecha. Vou colocar esquerda para o meio, direita para o meio. Esquerda para o meio, direita para o meio. Não precisa apertar muito. Você pode ir metindo aqui na cabecinha da boneca. E vou amarrar essa outra pontinha aqui também. Os olhinhos, gente, como vocês sabem, eu faço com estêncil. Gostei tanto desse estêncil aqui, de olhinhos de coração. Aqui eu vou fazer de coração novamente. Essa caneta aqui, a caneta Micron, eu comprei na Shopee, tá? Essa é a 05. Esse estêncil também eu comprei no Shopee, tá? Na Shopee. E é bem fácil de usar esse estêncil. Mas você pode fazer com o cabo do pincel também esses olhinhos. A boquinha eu vou fazer com a tinta de tecido. Eu vou pegar aqui a tampa da caneta para fazer aqui a nossa boquinha. A tinta de tecido eu vou fazer aqui o ponto de luz dos olhinhos dela. Terminei aqui o rostinho da boneca, agora eu vou deixar separado aqui para a gente fazer o restante. Para a nossa flor, eu vou usar aqui 9,5 cm², 9,5 por 9,5. E vou pegar aqui, ó, ponta a ponta, formando um triângulo. E vou alinhavar a parte do corte do tecido. Procure fazer a mesma quantidade de pontos em todas as partes. Coloquei as 5 pétalas, agora nós vamos dar, fazer um nó. A abertura aqui da minha flor ficou de 2 cm. Vou usar agora 3 quadrados de 9,5 por 9,5. Vou dobrar assim como eu fiz a outra parte da flor. E vou começar a alinhavar. Alinhavar só um lado aqui, agora eu vou pegar a outra pétala. Vou dobrar ao meio também, ponta com ponta. E vou posicionar aqui, ó, nessa parte que eu ainda não alinhavei. Para facilitar, você pode colocar o alfinete. E vou alinhavar daqui até aqui, nessa outra pã. Vou pegar o terceiro quadrado, vou dobrar ao meio novamente, sempre formando um triângulo. E vou posicionar aqui, ó, a parte do corte do tecido em cima da outra parte ali, ó. E vamos colocar o alfinete novamente. E vamos alinhavar. Agora vamos terminar de alinhavar essa parte aqui. Vou unir aqui de onde nós começamos a alinhavar. E vou fazer o arremate. Faz a medida da cabeça aqui, ó, nessa parte primeiro da boneca. Para depois fazer o arremate. Um pedaço da fita de cetim. E vou dobrar ao meio aqui. Porque nós vamos fazer um chaveiro. Vou colar aqui a cabeça da boneca nessas pétalas, nessas três pétalas. Agora eu vou colar aqui, ó, passar a cola na direção do alinhavo. Você pode fazer esse modelinho também para a xuxinha de cabelo. Então, o lacinho dessa parte aqui, eu cortei uma fitinha de 14 centímetros. Vou fazer um X. Passei um pouquinho de cola entre as fitas e colei. Agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui atrás. E vou pegar o meio da fita aqui e só vou dobrar aqui. Para fazer essa rosinha aqui, rococó, eu peguei 10 centímetros aqui. Eu não cortei a fita, tá? Medi 10 centímetros e vou dobrar assim, ó. Tipo um triângulo, a forma que eu vou dobrar a fitinha. Ficando assim. Aí vou passar essa por cima. Dobrando. E vou ir passando, ó, por cima. Aí a outra por cima. E vou fazer assim. Segure bem firme para não soltar. Aí quando ficar só um pedacinho assim, aí você segura essas duas partes da fita, essas duas pontas aqui e solta. Agora você vai segurar aqui e essa parte maior da fita, você vai puxar ela. Aí você vai formando a sua rosinha da forma que você quer. E é só você dar um pontinho com a agulha. Vamos ver. Vamos parar a frente para arrumar a rosinha agora. E é só dar um nó aqui. Vamos selar as pontinhas. Para o acabamento da parte de trás da florzinha, eu cortei aqui um círculo de 10 centímetros. Vamos alinhavar toda a volta e vamos fazer um fuxico. Passei um ponto por trás para ficar bem firme o nosso fuxico. Prontinho a nossa bonequinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.